Se você quer aprender tudo sobre Power BI, do básico ao avançado, desde configurações iniciais até a utilização de funções e criação de dashboards profissionais, eu te convido a assistir um pouco de nossas aulas e venha fazer parte do nosso curso de Power BI. Power BI Power BI Power BI Power BI Power BI Legenda Adriana Zanotto